Meus amores, hoje vocês vão ver um diário de compra bem corrido Quando for chegando eu vou filmando pra vocês, vou mostrar algumas Umas eu já guardei, outras ainda estão as caixas aqui pra mim guardar Vocês vão acompanhar o vídeo aí, espero que vocês gostem E foram muitas compras preparadas para o ano novo E eu vou colocar o restante das compras meio que corridas aqui pra vocês olharem Os vídeos de compras realmente é muito difícil pra mim Porque eu compro muito e o comércio é pequeno Então quando chega a mercadoria, imediatamente já tem que estar arrumando Senão fica a zona, fica tudo bagunçado E tá bem cedinho, eu quero mostrar pra vocês algumas antes de começar a guardar E aqui assim, chegou esses guarda-chuvas, vende bem Esses guarda-chuva eu enfeitei árvore de Natal, vocês lembram? Vende bem E isso aqui gente, são bananinhas, até abri aqui Muito fofinhas essas bananinhas, vende bacana É... veio bombom de tatuagem Esse bombom de tatuagem veio dois desse Tá? Botei já na prateleira E veio mais de dois desse Tá bom? Eu comprei bastante refrigerante Não vou mostrar Eu vou mostrar o outro aqui Tá? O outro bombom E... Também, agora aqui, eu vou me abaixar aqui Pra mostrar pra vocês Ah, vem aqui cola, ó Cola Essa cola aqui É... são duas caixinhas de cola branca Tá? Elas são... são bem legaisinhas Deixa eu mostrar aqui Deixa eu abrir aqui pra mostrar Pra vocês como é que é ela Olha Eu só tenho da grande, tá? Eu tô sem disopor Não tive tempo de provencer essa cola de disopor E... E aí gente, sabe? Tá bem corrido aqui Aqui, eu vou mostrar pra vocês Ai, eu vou me abaixar aqui Tá uma bagunça pra vocês verem Vem aqui, tem copo É... Ui! Tem cinco unidades de copos Olha Cinco Aí Tem... Esse pote de pirulito aqui Tá meio aqui no canto Não tá lá pro bombom Que lá pro bombom Também Tem que arrumar umas coisas, né? É bem aqui, ó Esse copo Esse pop Esse pirulito aqui É... Cara pop Vende bastante E... Eu comprei também Essa resma aqui de papel É... Essa resma de papel Comprei esse bombonzinho aqui, ó Que vende bacana também Comprei esta jujuba Ai... Comprei caramelo Sonho de valsa E esses chicletezinhos aqui Que vende muito Muito Comprei esse verdinho aqui também, ó Esse verdinho aqui também É... Comprei golaço Esses golaços aqui Eu comprei de pimenta Que é o que mais tá saindo Já mostrei pra vocês Como é que é Mas o de pimenta Mas o de pimenta é o que mais tá saindo Você não tem como dizer O preço pra vocês E o importante é vocês Verem as fontes Você sabe que não sabe O preço você vai ver na caminhão Porque preço varia em todo lugar, né? Olha Esses golaços aqui de pimenta Tem duas caixas Tem mais outra aqui É... Veio também É muita coisa Ai, não sei se vocês interessam Aqui esses cataventos, ó Esses cataventos aqui Uma caixa Ai... Eu vou me sentar aqui no chão Eu tava sentada na cadeira Agora eu já tô no chão Aqui... Veio... Aqui é a banana Já mostrei Isso aqui, ó Cimente aqui Vende bastante Aqui... Olha como é a bananinha Até caiu uma por aqui Né, linda? Muito fofa essa bananinha E também uma coisa Que eu não mostrei pra vocês Foi o... Foi o Dani volta pra ali Bora lá Isso aqui, ó Dani bowl Tá? São bombons E agora Eu vou ali mostrar outras coisinhas pra vocês Aí, gente Comprei esse docinho aqui Que vende muito São super compras de bombons Esse vídeo de compra Eu daria de dividir em dois vídeos, ó Eles vendem bastante Comprei uma caixa de biscoito Nikito Da grande de chocolate Uma coisa que eu tenho vendido muito Que eu comprei Tá só a caixa que o Leandro tirou daqui da veia São fins Os fins vendeu Chegou, vendeu Não tenho que cobrar mais Então, vocês vão acompanhar as outras compras aí Que eu mostrei minha corrida pra vocês Já fui até um sucesso Consegui mostrar essas compras pra vocês Tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo Então, continuem aí com as compras E eu já vou me despedindo aqui, tá? Tchau Nosso diário de compra hoje Vai ser um pouco diferente Porque nem tudo dá de mostrar E eu tô me esforçando pra mostrar pra vocês Olha, porque é muita correria Sinal de ano Tem que arrumar comércio também Olha, gente Aqui veio uma apresentada Eu não vendo presunto aqui Esse presunto lá pra casa Pra nós fazer coisas Pro ano novo Aqui tem extrato de tomate Duas caixas de limpo Eu acabei de colocar uma até na prateleira Gente, quando eu compro uma coisa Deixar bem claro pra vocês Quando eu compro uma coisa Eu já tenho essa coisa ali, ó Então, eu não espero terminar pra comprar Olha, aqui a gente tem calabresa Peito de frango Tá? Bem aqui Eu tenho salsicha Salsicha E salsicha Não dá de abrir Comprei refrigerantes Tem mais pra ali Retornáveis Nem vou mostrar pra vocês Bastante refrigerante Pro Natal Olha Além de eu comprar Bastante refrigerante Ali, ó Tem umas comprinhas de outro Que eu tô ajeitando Uma bagunça que tá Ainda tem refrigerante lá Olha o tanto de refrigerante Mas é ano novo A gente tem que investir Tem ali embaixo E tem capo Aqui é a ração Dos meus cachorrinhos, ó Que fofinho É, não dá de... Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá E continuar bastando as outras compras Meia corrida hoje As compras vão ser apresentadas Meia corrida hoje Vão desculpando aí Arroz Quatro balducos Dois panetones Que eu comprei pra mim Tá, depois Já passou o Natal Mas tudo bem, né Porque atrasou a mercadoria É... Aqui tem... Acredito que são Vinte biscoitos De morango Também tem chocolate Vem pra cá Bem aqui é... Feijoada Bem aqui são... É... Lava-louças São cinco caixas Acredito É... Bem aqui é... Não, esses aqui Que são lava-louças Esse aqui são lava-louças Esse aqui... Pera aí Deixa eu ver aqui Pera aí Esse aqui é o lava-louças E aqui... É, tá Ah, um barra Duas em barra Esse aqui é bem te vi, ó E aqui tem mais balducos, né Tem esses ali Tem mais aqui Chegou a gente Tem uma bagunça aqui Dois... 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 É... Ô, gente Eu sei lá Que palavra na minha cabeça Tá bom em pó Bem te vi Um vitamínio Um flocão E um vitamínio Daqueles quadradinhos Lá embaixo No caixa Bem que tem óleo Isso aqui é um investimento novo, gente Ó Não é óleo comum É óleo de milho Eles são carinhas E... Aqui... É... De salada, ó Tem bastante balducos aqui, ó Que vende muito Esses balducos Tem chocolate Contra de chocolate Dica de chocolate Aqui tem Azuclin Isso aqui é adoçante Tá No começo as pessoas não queriam Mas agora Eles já estão gostando Aí aqui São manteigas Delícia Primor Aí tem esse aqui Palmeirão Tá Aí isso aqui Ó Extrato de tomate Aí aqui tem Baigão Cheirinho de carro Mais biscoito Daqueles Aí aqui Tem baigão Fui atender o telefone Tá Espiral Bem que tem Cheirinho de carro Isso aqui Não sei o que que é Vou abrir Me ajuda Vou Vem Já vai fazer Uma bagunça Daqui Ó Ah, tá Alguém Tevinho Desinfetante Aqui São os refios Ó Do cheirinho Legal Bem aqui Baigão Sem cheiro Ó Doze Ai, gente É muita coisa Então Esse arroz Eram cinco arroz Eram quatro de um quilo E um cinco quilo Eu fiquei com um Que eu analisei Não tava com o gulgum Tudo com o gulgum Eu tive que devolver Mas é assim Olá, meus amores E mostrar pra vocês O vídeo de compra de refrigerante Pro ano novo, né E como ainda tinha Bastante refrigerante Vocês podem olhar ali, ó Ainda tem refrigerante Tem aqui Então É só mesmo Pra prevenir Tem aqui Uma coca De Dois litros Uma fanta Uma jesus E outra coca Ali Tá Pra cá Tem Guaraná Esse aqui Redbull É cinco reais Redbull não, gente É energético Ser energético Aqui é cinco reais Que eu vendo Olha E Uma caixa De limpo Esse refrigerante Aqui Já vem o preço Na tampa E aqui Eu comprei Bastante coca De Dois litros Retornável Mesmo Comprei Fanta Tá dando De vocês Olhar Comprei Jesus Luz Ó E Também comprei Coca Ah Tá pra cá As coca Ela foi mexida Muitas corras foram mexidas Aí Eu comprei aqui Essas coisas aqui Gente É Já Já vendeu quase A caixa toda De nissim Ó São quatro Caixas de nissim Aqui É uma caixa De bombril Que eu vendo Muito De esponja Né Aqui embaixo Aqui ó É bombril É Fine Eu já vendi Quase todos Os fines Esse aqui Já botei Os na prateleira Tem outros modelos Ui meu Deus Caiu Comprei Esmaltes Caiu aqui Atrás Que eu tenho Que tirar o gente Pra aqui Arrumar Outros fines Ó As de esmalte Caiu aqui São É Duas Aqui não é esmalte É base Ó É base Oi Ó É base Aqui É doce de leite Doce de leite Gente Aí aqui tem Ó Copenudes Ó Tem Que é o nissim Que eu amo Tem fermento E Sazon Tá Tem Massine Massine Mas já vendi uns Veio esse outro Fin aqui também Ó Ó Que é Marshmallows Né Bem aqui Tem Mais dentaduras Ó Comprei mais refrigerantes River Uva não tinha Os Guaraná Venderam quase todos Suco Energético Comprei Perfumes Né As colônias Porque muita gente Resolve Às vezes Fazer um Invisível No ano novo Em vez de ser no natal Muita gente faz Suas festas E presenteia No ano novo Às vezes viaja No ano novo E leva presente Então comprei Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beijão E tchau Tchau Tchau